Oi gente, agora a nossa dica número 7. A dica número 7 é referente à lista de convidados. Antes de fechar qualquer contrato com qualquer fornecedor, tanto buffet, espaço, decoração, você tem que estar pelo menos com a sua primeira lista de convidados feita. Por quê? Se você começar a adicionar muita gente ou até menos quantidade de pessoas na sua lista de convidados, isso vai implicar em diversas coisas no futuro e pode ocasionar sim pagamentos de taxas com todos os fornecedores que você tem contrato assinado. Então, tenha sua lista fixa da lista de convidados. Nós fizemos até um outro vídeo junto com a Bruna Pereira do Virei Noiva, dando dicas de como criar sua lista de convidados sem estresse, para que vocês não tenham que pagar nenhuma taxa lá na frente. Isso implica sobre quantidade de comida, para não faltar comida, para não faltar bebida, arranjos nas mesas, quantidade de disponibilização de mesas e cadeiras. Então, a sua lista de convidados vai influenciar em tudo com relação ao seu casamento. Então, tome muito cuidado. Não seja precipitado, saia fechando tudo antes de ter pelo menos a lista fixa. Tome muito cuidado com isso, porque uma coisa que nós, como assessoras, não queremos é que vocês fiquem pagando taxas à toa. Então, tenha a lista de casamento feita e a partir daí vamos atrás do seu casamento e do seu sonho para deixar tudo lindo e do jeito que vocês sempre sonharam, tá bom? Essa foi mais uma dica Believe. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um comentário aqui e um like e se inscreva no nosso canal para receber aviso assim que a gente subir o outro vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.